Os candidatos republicanos, Marco Rubio e Ted Cruz, à nomeação do partido para as presidenciais dos Estados Unidos da América, seguiram o exemplo do ex-candidato, Mitt Romney, e apontaram armas a Donald Trump no debate de quinta-feira à noite. Há um ano que Donald Trump tem basicamente escarnecido de todos com ataques pessoais, vê-lo com as pessoas que estão hoje aqui, vê-lo com as pessoas com deficiência, vê-lo com todos os candidatos. Se há alguém que alguma vez mereceu ser atacado, assim, é Donald Trump, pelo modo como tem tratado as pessoas durante a campanha. Não acredito que os americanos estejam interessados num grupo de brigões de escola. Querem soluções e não palavras de ordem. É fácil dizer, vamos fazer as coisas melhor, fazer as coisas grandes. Pode imprimir-se isso num boné, mas a questão é, você entende os princípios que fizeram a América grande? O magnata respondeu de forma ríspida aos ataques dos dois senadores. Fazendo referência a Marco Rubio, que no mês passado afirmou que Trump tinha as mãos pequenas, o empresário garantiu que não tinha nada pequeno e que não havia qualquer problema. O debate em Detroit, no estado do Michigan, terminou com os pré-candidatos a assegurarem que, caso Donald Trump seja o escolhido pelo Partido Republicano para concorrer à Casa Branca, o apoiariam, embora com alguma relutância.